Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a própria história. A frase é de Bill Gates. Começamos o programa com essa citação porque os nossos assuntos de hoje são a importância do ato de ler e a qualidade da literatura brasileira atualmente. Também vamos falar sobre uma das maiores movimentações literárias da América Latina, a 16ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo e a 8ª Jornadinha Nacional de Literatura, que acontecem entre os dias 2 e 6 de outubro. Miguel Retemaier, um dos coordenadores do evento, é o nosso convidado de hoje. O Frente a Frente está começando. Para entrevistar nosso convidado estão no programa de hoje Juarez Fonseca, jornalista e colunista do Jornal Zero Hora, Maria José Vasconcelos, editora de ensino do jornal Correio do Povo, e o nosso colega da Rádio FM Cultura, Luiz Dio, jornalista, escritor e um dos patronáveis da Feira do Livro de Porto Alegre deste ano. A 16ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo e a 8ª Jornadinha Nacional de Literatura são realizadas sempre pela Universidade de Passo Fundo, a UPF, e pela Prefeitura daquela cidade. O evento, que completa 36 anos de existência, passa por uma importante remodelação. As atividades, além de serem realizadas na UPF, serão estendidas por diversos espaços culturais, resultando na jornalização da cidade. Professor, após 36 anos da Jornada de Literatura, quais são os resultados práticos desse evento cultural? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom, os resultados já começam a acontecer na medida em que nós temos toda uma atuação já na cidade, vinculada agora, nesse estágio, principalmente à jornadinha. Os nossos alunos, as nossas crianças da cidade, mas também de outras quatro coordenadorias, já estão envolvidas na leitura das obras da Pé-Jornadinha. E nós já estamos, de alguma maneira, começando a receber os frutos, algumas produções desses alunos. Há também um outro elemento, é muito cedo para falar em resultados ainda. Eu acho que a gente pode falar um pouco do que está antecedendo a jornada que começa, então, em alguns dias. Nós temos uma expectativa muito grande da comunidade. Por quê? Porque, na medida em que nós colocamos estações de leitura, durante sábados consecutivos, em polos específicos da cidade, a cidade começou a perceber o nosso interesse em ultrapassar a ABR. Isso a gente fala brincando em passo fundo, porque a universidade fica no outro lado da ABR. E a cidade começa a receber isso com um carinho muito interessante. Para vocês terem uma ideia, aconteceram nessas quatro estações de leitura coisas maravilhosas. Porque nós tivemos um apoio muito grande do EMAL, que é o nosso escritório modelo de arquitetura e urbanismo, que bolou todo o projeto das estruturas, que são móveis. Quando o EMAL começava a instalar a estrutura das estações, a vizinhança começava a perguntar o que está acontecendo e tal. E daí, para a nossa surpresa, isso é emocionante demais, as pessoas começaram a lavar a frente das casas, esperando a estrutura. E outras coisas maravilhosas com as quais as crianças nos presentearam. Tem uma história que eu sempre conto. Eu estava em uma das estações, no meio da plateia, e o princípio das estações é que as crianças se apresentassem, mostrassem o resultado das suas leituras, mostrassem as suas leituras, mostrassem trabalhos relativos às obras e tal. E aí apareceu um curupira, desenhado assim, um pouquinho diferenciado, um pouquinho tortinho. E eu estava no palco e eu falei, isso eu acho que é o curupira, mas eu falei alto. E uma criança atrás pulou assim, gritou, não reclama que foi nós que desenhemos, falou. Então, a gente vê assim uma expectativa muito afetuosa com relação à jornada. O envolvimento da comunidade. Exatamente. E outras coisas que também a gente está bolando, que são coisas que estão iniciando ainda, que são o primeiro movimento e que a gente espera que tenha um bom resultado. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu preciso tocar no assunto de 2015. A jornada não aconteceu naquele ano por falta de patrocínio. Como é que vocês conseguiram reerguer? Como é que vocês conseguiram reunir forças e levantar o evento novamente? E esse ano especificamente, que nós estamos numa crise muito grande, como é que vocês levantaram o recurso? Bom, em 2014 eu estava fora do Brasil. Eu estava no meu pós-doc, mas em 2014 havia uma expectativa de Brasil. E em 2015 nós enfrentamos o Brasil real. Era um outro país. As palavras são dos gestores que estão trabalhando conosco na captação de recursos. Enfim, né? E houve um processo de absoluta restrição financeira em todos os setores. Vocês sabem, melhor do que eu, que quando a coisa aperta, o sapato que sente a maior dor é da cultura. Sempre. O pé que sente a maior dor é o pé que está no sapato da cultura. E não havia dinheiro. Não havia dinheiro. Eu não estava absolutamente enterado de todos os processos que estavam envolvendo em 2014 para 2015. Embora eu fizesse parte da organização do Jardim desde 2002. Mas nós sentimos a dificuldade. Em 2015, eu já estava no Brasil, nós tivemos várias reuniões. E a tônica de todas as reuniões era a absoluta ausência dos recursos pretendidos. O que aconteceu é que a Jardim foi cancelada, aquela edição. Foi uma coisa muito traumática para a cidade e também para as pessoas que se envolvem no sistema literário. As pessoas que estão, os editores, os escritores, os leitores. Uma surpresa até, por certo ponto, para a comunidade cultural. Pois é, mas ao mesmo tempo, foi uma surpresa, mas não foi uma surpresa única. Porque depois do cancelamento daquela edição, vários eventos também foram cancelados. O que mostrava que justamente não havia a questão, não havia a possibilidade de levantar tanto dinheiro naquele momento. O que aconteceu? Nós passamos então por um processo de reavaliação. Como a jornada era vista pelas pessoas? O que as pessoas pretendiam da jornada? O que a jornada podia fazer para não perder a sua essência? E a gente não perdeu a essência. A gente fala em remodelação, reestruturação. Sim, mas a jornada não perdeu a essência. A essência da jornada é a formação do leitor. Ela não é um evento que, para começar, não é um evento. E nem pretende ser um evento editorial. Ela é uma movimentação cultural permanente que está envolvida no processo de formação leitora. Mas, enfim, nós tínhamos que fazer uma... Tínhamos que mudar algumas coisas. Algumas coisas nós mantivemos. A ideia, por exemplo, do circo era algo que a comunidade prezava muito. Nós passamos então a tratar o circo como um elemento de identidade cultural que está na nossa marca. Um livro aberto, multicolorido, justamente, que é um elemento conceitual do nosso trabalho, que é a leitura em múltiplas referências. E a ideia desse circo, essa coisa que aproxima as pessoas, essa coisa afetiva, feliz que é a ideia do circo. Mas, ao mesmo tempo, havia por parte da comunidade uma espécie de demanda. E qual era a demanda? Que nós nos aproximássemos mais. Não que a jornada não se aproximasse. Ela se aproximava, sim. Nós tínhamos o festeira literário, que era algo muito bem sucedido. Mas eu não sei por que problema de comunicação. As pessoas meio que não articulavam, não associavam bem isso. Talvez a jornada tenha chegado a um estágio tamanho que ela passou a ser ilegível em alguns elementos. Talvez. O que nós fizemos? Nós vamos ter que fazer uma reestruturação. Em primeiro lugar, nós vamos ter que jornalizar a cidade. A expressão jornalização, que tu usaste lá no início, ela nasceu de reuniões. Ela não tinha pretensão de ser conceito. Ela tinha pretensão de ser um objetivo, tal mesmo, uma intenção. Mas ela acabou virando uma espécie de conceito. Ela passou a ter uma semântica. E essa semântica estava articulada fundamentalmente a um conteúdo que a comunidade estabeleceria. Ou seja, nós tínhamos um significante. O significado seria comunitário. E aí que entra esse processo de as pessoas se apropriarem da jornada. E para isso, obviamente, a gente teve que optar por alguns caminhos, sempre observando a questão financeira. Porque a gente não está ainda em um estágio que, possamos dizer, de conforto material. Miguel, nessa reestruturação, eu acho que seria importante, nesse momento, a gente lembrar também o nome da professora Tânia, idealizadora. E que, no 2015, ela é na reestruturação, na reavaliação. Aí a gente, a professora, então, sai desse cenário, na frente da jornada. E aí vocês também vêm com uma proposta que reavaliam. E é uma proposta também onde o livro, as mídias, não brigam com o livro. Assim como tu fala na abertura, né? Vocês estão conciliando e estão fazendo que as mídias também, as mídias digitais, elas também apoiem a leitura e também apoiem a criança, que também está envolvida. E que, hoje em dia, é uma das que muito utilizam essas mídias digitais. Então, a minha pergunta, um pouquinho da Tânia, esse processo que ela sai e que vocês reassumem. Nessa reavaliação, como que vocês fazem o livro se envolver e interagir com as mídias que as crianças estão utilizando? E como um pai, uma família, eu me interesso muito pela questão da jornadinha na área educacional. Como que as crianças das escolas que têm a pré-jornada já estão envolvidas? E como uma família que quer levar, como é que ela pode participar e fazer com que o seu filho se envolva nesse processo cultural? Bom, são três questões, eu não quero esquecer nenhuma. A primeira, a questão, a relação com a professora Tânia Rezin. Eu sempre digo, na minha vida profissional, eu tive duas pessoas que me deram uma orientação em como trabalhar, em como pesquisar, em como pensar. A primeira pessoa que eu tenho uma duração de filho é a saudosa Maria dos Remédios, que foi minha orientadora de doutorado e de mestrado. Foi a pessoa que me ensinou a pesquisar. Ela me ensinou, fundamentalmente, a fazer perguntas numa orientação metodológica. Ela me ensinou a pesquisar. A pessoa que me ensinou a trabalhar foi a Tânia. A Tânia me ensinou a trabalhar. Quando eu fui para o Passo Fundo, eu era recém-doutor, eu cheguei em Passo Fundo com toda uma vivência acadêmica e tal, encontrei uma vivência acadêmica e também uma vocação empírica que era maravilhosa. Eu sempre digo, o primeiro contato que eu tive trabalhando na jornada, que eu entrei no circo, tive uma espécie de epifania. Quer dizer, a Tânia, ela nos ensinou, e a Fabiane também, que é coordenadora junto comigo, minha colega, ela nos ensinou a trabalhar. Ela nos ensinou a gente observar a leitura como elemento formador de pessoas e formadora de coletivos. A leitura como formadora de coletivos, a leitura como formadora de uma sociedade que pode ser melhor. Quer dizer, o encaminhamento da Tânia é a essência da jornada. A gente não pode, em hipótese alguma, negar isso. Em hipótese, nem queremos negar isso. O segundo aspecto está vinculado às mídias. Bom, às tecnologias. A jornada, desde 1999, ela sempre trabalhou com temáticas. As temáticas, em 1999 foi a censura, depois foi a questão, em 2001, a galáxia de Gutenberg, tinha aquela capa que lembrava muito o filme de 2001, de Céu no Espaço. E depois, ela sempre trabalhou com temáticas e a tecnologia visitava essas temáticas reiteradamente. Bom, em dado momento, a gente começou a pensar, vamos parar de falar de tecnologia e vamos fazer tecnologia isso aqui. Porque a gente, e eu me lembro que o falecido Oceano Araújo, que era um dos coordenadores da jornada, reclamava, ele disse, pô, a gente está falando, 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 mas cadê? Bom, a gente decidiu investir numa coisa, num aplicativo da jornada. Esse aplicativo foi feito em duas frentes. Um é o Jornada PP na Escola, pelo qual as crianças, trabalhando em grupos com um telefone só de um líder de equipe, eventualmente a professora, tem acesso às atividades relativas a cada livro da jornadinha. E essas atividades, eles podem fazer o download e o upload. Ou seja, nós recebemos os resultados das atividades. Nós recebemos, por exemplo, tem um livro, A Roupa de Brincar, que é um livro que, por sinal, da jornadinha, que trata da morte, né? As diferentes estampas representam diferentes estágios de vida, inclusive a morte, né? E as crianças eram uma leitura diferenciada e uma das propostas foi que elas trouxessem as roupas dos seus pais para a escola e elas vestiram as roupas dos pais, né? E fotografaram-se com as roupas dos pais e nos mandaram. Nós temos esses materiais lá, né? Então, um elemento era esse, a possibilidade de interação via tecnologia conosco, né? Mas o importante era a leitura da obra literária. A tecnologia foi meio. Como envolver a família? Nós estamos agora, neste momento, dando uma reorientada na pré-jornada, chamando de pré-jornada leituras livres. O que é isso? Qualquer grupo humano, de três, quatro, cinco, vinte pessoas, deve, pode reunir-se, fazer uma discussão e fazer um registro disso, num formulário específico, com algumas fotos, mandar para nós e passa a ser aquilo uma atividade pré-jornada. Qualquer grupo humano, sem muitas condições, não tem que ler tantos livros. Nós damos ali algumas condições mínimas, obviamente, porque tem que ter um trabalho, né? Mas não existe, assim, uma demanda formal, sabe? Não, existe uma necessidade ou a vontade que as pessoas se reúnam para discutir literatura. Isso pode ser a família, pode ser o grupo de amigos, pode ser... Na verdade, essa ideia surgiu porque alunas do curso de letras da UPF passaram a se reunir, independentemente da nossa vontade, que é quando a coisa fica melhor, né? Passaram a se reunir e fazer as leituras. Eu disse, ah, isso aí vai ser uma atividade. Aí conversei com a Fabiana e falei, não, vamos fazer alguma coisa. Daí a gente batizou, pré-jornada leituras livres, né? E tem a... Parece que... Me parece que tem tido uma adesão interessante. A gente não tem muitos dados agora porque a gente está recebendo muita coisa, então a gente tem muito medo de dizer o que deu certo e o que não deu certo, né? Vamos ver na sequência do trabalho, né? E tem o aplicativo que tu percorre, onde tem atividade, tem também... Esse, infelizmente, está tendo... É o aplicativo que está nos resultando em mais trabalho. Porque a gente fez o seguinte, a gente fez um ano... É o projeto transversal, as rotas leituras. Nós colocamos 17 QR codes na cidade, em quatro percursos relativos às quatro temáticas da jornada, né? Que vão ser discutidas à noite, né? A rota da igualdade, a rota das imagens, né? A rota dos homenageados e a rota dos medos e monstros. A rota dos medos e monstros, por isso não é linda porque é uma narrativa. E a pessoa vai lendo uma narrativa e tendo um acesso a um vídeo também, que é o texto lido por uma jornalista, a Fanny, né? E ele vai passando de capítulo para capítulo na medida que ele vai acionando por QR Code e respondendo algumas questões vinculadas aos livros da jornada e que tem vínculo, obviamente, com aquela temática. A gente conseguiu fazer tudo. O aplicativo é perfeito. É Tiago Ambroso, nosso programador. O aplicativo é perfeito, é bonito. Ele é um aplicativo informativo, também tem informações da jornada e tal. Conseguimos levantar um patrocínio para pagar o aplicativo. Você sabe que aplicativo não é uma coisa barata, né? E no mais elementar nós estamos tendo problemas. Por quê? Porque por vandalismo as pessoas têm extraído as placas de QR Code. E essas placas não têm nenhum tipo de uso, a não ser ser placas. Não têm valor nenhum. Nenhum, nenhum. Não sei, né? E o que está acontecendo? A gente está insistindo. Alguém extrai, a gente fala e recoloca. Alguém extrai, a gente fala e recoloca, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que repensar bem, né? Porque é uma coisa muito bacana. Na semana passada, algumas semanas atrás, na realidade, a gente teve esse percurso com alunos no nosso integrado da UPF. Foi muito divertido. Foi muito divertido. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a gente? propriamente dita, nos dias, lá em Passo Fundo, né? A minha memória é a do circo. A minha memória é as pessoas na mesa, quer dizer, quatro, cinco, seis personalidades conversando e falando de um tema, enfim, dado, né? E hoje, como é que se processa isso? Já que não há um centro, né? São coisas em locais distintos, né? Como é que vai ser isso, assim? Vai ter conferencistas, vai ter palestrantes, todos no mesmo lugar, em lugares diferentes, dependendo dos temas, em não ser em locais fechados e não no circo? Como é que vai ser isso, assim? Bom, o nosso palco de debates continua. Isso é uma característica, como tu coloca, né, Jorge? Que é o circo. É o circo, né? E os nossos autores lá podendo conversar com a recepção ali. Nós tivemos uma demanda da comunidade sobre isso. Qual era a demanda? A necessidade de que nós utilizássemos não dois turnos à jornada, mas apenas à noite. As pessoas não conseguiam frequentar a jornada, amanhã e tarde, noite, tarde, noite, tarde, noite, de segunda à sexta, né? Nós reduzimos o horário para a noite. Então acontece só à noite, né? Não que a jornada tenha diminuído, não. Ela acontece à noite em termos de palco de debates. Mas à tarde nós teremos o seminário de literatura gaúcha, né? A cena contemporânea, né? O dia é um dos molheis dados. Nós teremos um seminário internacional de pesquisa e leitura, literatura e linguagem. Nós teremos oficinas, né? Nós temos a Flicom, né? Também. Mas, enfim, o palco de debates concentrado, né? Para duas mil pessoas acontece à noite, né? Uma das questões que foi levantada na avaliação da jornada é que uma temática só nos causava dois problemas. O primeiro problema era, ela enrijecia a questão dos convidados, né? A gente não, quer dizer, a gente tinha muita gente, autores absolutamente atuantes naquele momento, com uma produção espetacular, mas, pô, não está na temática. Eu não vou trazer uma pessoa para falar uma coisa que não é da área dela. Só porque, embora deseja houvesse. O segundo aspecto, por incrível que pareça, é custo, né? Uma temática demanda muito custo, Júlio. Tem que fazer uma trilha sonora para a temática. Tem que fazer uma arte para a temática. Tem que fazer toda uma gincana em cima da temática. E isso era um custo que não redundava em alguma coisa que fosse absolutamente determinante, vamos chamar assim. O que a gente pensou? Não, vamos trabalhar com alguns elementos, né? Vamos trabalhar com algumas, vamos, de alguma maneira, sintonizar na realidade das coisas que estão acontecendo aí e vamos trazer autores em grupos para falar de algumas temáticas que são importantes e que estão mobilizando o sistema literário. E aí nós começamos com a que primeiro, uma das primeiras, não vou dizer a primeira porque a gente trabalhou tanto e tal, uma que nos mobilizou era a necessidade de nos homenagearmos autores, que em 2017 cumpririam décadas. Quer dizer, nós tivemos a morte do Drummond em 87, a morte da Clarice em 77, o nascimento do Suassuna em 27 e o nascimento do Escrita em 37. É muito sete para a gente deixar, né? Porque a gente vai fazer uma noite de debates. Então ficou uma noite dedicada só aos homenageados. Santauro, Pedra, Rosa e Estrela, é uma referência, a obra de cada um, né? E pensamos, vamos trazer pessoas que tivessem um conhecimento profundo sobre esses autores, mas também que produzissem literatura, preferencialmente, né? Bom, nós trouxemos a ideia, então, de buscar o Afonso Mando Santana para tratar de Drummond, a tese dele é sobre Drummond, a tese doutora dele, né? Buscamos a Nádia Glutli, que foi uma das primeiras biógrafas da Clarice Lispector, uma biografia linda, por sinal. Buscamos, para tratar do Escrita, de uma amiga do Escrita, a Cíntia, de Moscovitch, que foi amiga dele, né? Eu me lembro muito, quando o Escrita faleceu, ela fez uma fala muito bonita numa rádio, eu não me lembro qual, ela dizia, bom, o Escrita é um dos justos, né? Nunca, nunca vou esquecer disso, né? E, para tratar do seu assunto, o Braulio Tavares, que é um autor que tem uma inteligência, assim, não se refere à abrangência de sua obra, ele trabalha tanto na questão da fantasia, como ele associa a fantasia à cultura popular. E, dentro desse elemento da cultura popular, ele debruçou sobre a obra do Suassuna. Então, nós tivemos esse elemento, que é, bom, isso é uma noite, né? E, posteriormente, a gente começou a pensar as coisas que estavam acontecendo e as coisas que estavam mobilizando o sistema literário. Por exemplo, a questão dos monstros em meio dos colecionáveis estava explodindo aí, né? Tanto na literatura infantil, como na literatura para adultos, né? Nós tivemos a questão da imagem e da literatura, que é uma das temáticas, né? Porque essa é uma das nossas referências teóricas, né? Jamais deslocar o enunciado visual da leitura do enunciado verbal literário, né? Enfim, a Roda da Igualdade foi uma proposta que nós recebemos, né? via uma série de reuniões, depois de uma série de reuniões, estabelecidas no Rifarchi, que é o movimento mundial de defesa das mulheres, fundamentalmente orientado pelo posicionamento dos homens, né? E aí, nós pensamos, bom, uma pessoa para trabalhar com essa... Qual é a escritora que poderia? É a Conceição Evaristo, né? Uma mulher que vem da absoluta miséria e chega ao topo do cenário cultural brasileiro, né? E também mais um que nós colocamos agora nesses últimos dias, para a nossa felicidade, conseguimos fechar a agenda com ele, que é o Tendi Correia, né? Que fez aquela música Camila, que trata justamente da violência contra a mulher, e também vai fazer uma fala e, possivelmente, um pocket show. Bom, então nós temos uma... As temáticas, elas não envolveram, assim, algum tipo de imposição, sabe? A gente começou a ver o que está acontecendo, né? E aconteceram as quatro temáticas. E eu não posso esquecer de mencionar que na noite de abertura, nós teremos uma apresentação muito bonita, né? Que trabalha com quatro faixas. As quatro faixas, eu refiro, é uma encenação com quatro partes e uma parte destinada a cada homenageado da jornada, né? Os nossos quatro autores. Dio. Professor Miguel, falasse há pouco em formação de leitores, né? Esses eventos literários, festas literárias, a própria jornada, eles formam leitores? Não há dúvida. Não há dúvida. Eu falando da experiência de Passo Fundo, né? Existe um papo muito mal-humorado no Brasil, aquela questão do Brasil não leitor, as pessoas não leem e tal, né? Eu não gosto disso porque quase sempre isso redunda dando um olhar de censura às pessoas que não leem, que geralmente são as pessoas de mais... de status social menos favorecido, vamos chamar assim, né? Acaba indo para o lado da escola, né? Acaba, coitado, estourando no colo do professor, né? Então, essa conversa de Brasil não leitor, as pessoas não leem, né? Eu não gosto dessa conversa. Eu prefiro pensar diferente. Fico pensar o seguinte, bom, esses números que nós temos não são os números que nós sonhamos, não. Mas se tu pensar, Gil, nos condicionantes negativos do nosso país, a gente está até bem. Tens uma escola que enfrenta sérias dificuldades, um professor que tem trabalhado voluntariamente. Quer dizer, tu tens uma questão econômica que se estabelece numa injustiça absoluta, né? Com pessoas muito pobres. Quer dizer, se a gente pensar nisso, em todas essas condicionantes negativas, até que a gente não está mal, não. E esses eventos são mediadores, né? Se a gente pensar, assim, em termos de uma... Aquela velha... O velho triângulo do Antônio Cângelo, né? Textos, obras, autores e leitores. Textos, autores e leitores, aquela... Esses eventos estão justamente na parte, na lateral dos triângulos, que é a mediação. Então, eles são mediadores e eles são bem-sucedidos quando eles têm a referência de formar leitores. Pois é, e essa é uma outra questão, Miguel. Porque me parece que, às vezes, assim, esses eventos literários têm um aspecto outro que não a literatura. É festa, é show, é o cantor, não sei o quê. É, isso aí eu não sei como é que tu encaras isso. Não está vendo um espetáculo demais? Vamos continuar a falar sobre esse assunto que o Luiz Gil está colocando. E seguidinha, depois do intervalo. Nós vamos a um rápido intervalo. Já voltamos com o Frente a Frente, falando de literatura. Frente a Frente, O Frente a Frente volta a conversar com o professor Miguel Retemaier, um dos coordenadores da 16ª Jornada de Literatura de Passo Fundo, que acontece de 2 a 6 de outubro. Conosco os convidados também jornalistas Juarez Fonseca, Maria José Vasconcelos e Luiz Gil. O Gil tinha colocado para o professor no bloco anterior essa questão envolvendo... Espetáculo, né? Espetáculo. Às vezes, se isso não está tomando conta, passando por cima da literatura. Bom, eu não sei dizer, Gil, em termos assim, mais genéricos. Eu posso dizer que em Passo Fundo a gente sempre cuidou muito disso. Principalmente pelo fato de que antecedia a festa, o encontro, a leitura. Tanto na pré-jornadinha quanto na pré-jornada. Isso é um diferencial. Importante. É claro que esse envolvimento que a gente pretende dar numa tônica de alegria, ele redunda numa coisa, às vezes, que tem essa dicção de show, de espetáculo. Mas eu acho que isso não é um problema quando existe, digamos, um trabalho veemente com o texto literário. Isso tem acontecido em Passo Fundo e nessa edição de 2017 já está acontecendo. Nós temos, assim, um trabalho nas escolas sendo desenvolvido de uma maneira muito interessante, muito interessante, muito autônoma também. Vou te dar um exemplo que me ocorreu agora. Quando começaram a extrair os nossos QR codes das ruas, das rotas transversais, uma escola voltou às suas bases, ela produziu QR codes com textos das obras homenageadas e ela fez uma rota leitura em torno da escola. Quer dizer, a gente não pode perder também o elemento da grande festa que deve, porque o livro também tem a ver com muita alegria. Agora, obviamente, que se for ficar só no elemento dionísico, também não vai muito além. Essa questão para além da festa, vocês, quando fizeram a reavaliação, vocês também trabalharam com alguns números de contos participantes, de escolas envolvidas, que números a gente tem que poderiam comprovar que a jornada está andando num caminho de crescimento, de ampliação e de formação de leitores? Bom, nós tivemos uma grata felicidade de iniciar um projeto chamado Agente de Leitura, um projeto de extensão. A leitura multiplicada, a formação de agentes de leitura. Nós tínhamos a adesão de aproximadamente 350 professores, um de cada escola, o que representaria 350 escolas envolvidas. Além disso, nós tivemos mais um dado muito bacana. O Estado solicitou à jornada um projeto de envolvimento de coordenadorias. Além de Passo Fundo, Erechim, Carazin e Cruz Alta. Isso redundava no projeto inicial, que estamos levando adiante, 213 escolas e aproximadamente 50 mil alunos. Então nós tivemos um acréscimo na recepção. Não necessariamente no público, porque no público nós temos 2 mil crianças colocadas numa aluna no espaço Suassuna, 2 mil crianças colocadas no espaço Clarice Spectrum, porque a jornada tem isso também, o do circo até desenvolvendo um pouco mais o que foi perguntado. O Jorias perguntou, a jornada vai ter espaços. Espaço Suassuna, que é o espaço do Grande Circo, o espaço Clarice Spectrum e o Brasil, o espaço Trumon e o espaço Esclir. Então, nós temos 4 mil crianças por dia transitando entre o espaço Suassuna e o espaço Clarice Spectrum. Quantas livrarias tem passo fundo hoje? Ah, eu acho que a associação, e tem mais as que não são da associação, eu te diria, louco de medo de errar, Jorias, que nós temos, vamos ser 8 ou 7. É pouco. E o livro passa por uma crise hoje, também como todo o resto, o jornalismo, enfim, os jornais. As editoras estão fechando, estão se fundindo, e isso aí não é um espaço de debate também, não seria um espaço de debate também, essa questão do problema da fabricação de livros no Brasil. Não estou falando de qualidade. Porque, por exemplo, a livraria Afinac, que era uma loja que tinha uma livraria, foi comprada, absorvida pela cultura, pela livraria Cultura. E eu achei estranho, quando veio essa notícia, de que a cultura tinha comprado a Afinac, que era uma rede multinacional francesa, porque pouco antes me diziam que a cultura não estava pagando, por exemplo, os seus fornecedores. As editoras estavam com dificuldade de obter o reembolso dos livros que elas colocavam para a cultura. Isso aí não é uma questão também, para os autores debaterem. Isso aí dificulta, por exemplo, o surgimento de novos autores, porque não lançam mais nomes desconhecidos. Eu acho que isso aí tem a ver também, agora eu vou falar em não leitura. O Celalco fez uma pesquisa em 2015, Brasil, Chile, Colômbia, e mais México. Aquela pesquisa apontou que os leitores com curso superior, que menos leem, estão no Brasil. Aí dá para falar em não leitura mesmo, porque são as pessoas que teriam condições e que aparentemente não se interessaram. Quer dizer, a gente fala muito de um professor aqui na escola e tal, mas olha só que coisa interessante. São pessoas formadas, com graduação, e optam por não ler. Isso tem relação, possivelmente, com essa crise. O livro não passa a ser um produto absolutamente atraente para uma demanda enorme, uma fatia interessante do mercado consumidor. Seria, seria uma motiva. E o mercado consumidor, quer dizer, o número alto dele, está ligado a essa literatura de sucesso. É, normalmente, hoje em dia as editoras estão apostando muito em youtubers, blogueiros, esse pessoal que faz muito sucesso na internet. Olha, vamos pegar o texto desses caras e transformar em livro. São produtos derivados, né? É, mas as editoras estão indo para esse lado. Não sei o que você pensa a respeito. Às vezes, porque assim, como a gente tem uma... Sabe que, quando a gente começa a falar em leitura, a gente começa a ficar um pouco angustiado quando começa a perceber a dimensão da coisa, né? A gente falava em mediação de eventos, né? Agora, um dos setores que mais faz críticas à escola, pelo caminho da sua pesquisa, é a universidade, né? Olha, na não leitura e faça... A universidade, como se ela não estivesse completamente envolvida nisso. Quer dizer, quando a gente começa a pensar nesse horizonte, nessa multiplicidade em termos de produção literária, a gente começa a perceber que, possivelmente, aquilo que a gente chama de literatura na ordem das coisas e tal, seja, muitas vezes, lida por alguns pares, né? Não seja uma coisa de grande demanda, né? E aí entra isso que está acontecendo, né? Eu tive num evento em São Paulo, não vou dizer o nome, né? E havia, ao mesmo tempo, uma reunião de curadores de prêmios literários e um blogueiro falando, né? O blogueiro tinha umas... três a quatro mil pessoas, né? Na reunião de curadores de prêmios literários, tinha umas dez pessoas, né? Olha só esse tipo de discrepância que tem acontecido. Como é que reverte isso? Bom, eu acho que a gente tem que pesquisar seriamente na universidade coisas além, coisas além daquilo que a gente chama de literatura no senso mais rigoroso do termo, né? Fenômenos, né? Eu vou dar um exemplo de um dos autores que virou a jornada, né? O Pedro Gabriel. O Pedro Gabriel, ele, uma vez, num bar em Copacabana, se eu não estou enganado, resolveu fotografar um Guadagnac para uma poesia e passar no Face. Se transformou num fenômeno de rede social e, obviamente, foi adotado pelas editoras, né? A gente tem que pesquisar isso. Agora, pesquisar é esse produto de preconceito, né? Sim. E, às vezes, a gente começa a achar que a literatura é só o que a gente lê. E aí, é de serviço. O brasileiro continua lendo muito pouco? A última pesquisa que eu vi era 1,3 livro por ano com isso de leitura. Mas a última do Retrasse Falados deu 56% de pessoas como leitores, né? 56, alguma coisa assim, né? É aquela coisa, né? Mas a leitura é muito subjetiva, né, professor? Pois é. Ou está lendo um livro por ano e se julgar leitura. Eles usam dos três meses, né? Em três meses anteriores, algo assim. Eu não... O Caio Hitter tem uma frase que eu gosto muito. Diz assim, olha, as pessoas não leem tanto quanto a gente gostaria, mas leem mais do que a gente imagina. Eu tenho fé nisso, né? Eu acho que nós somos... Quando a gente começa a transitar pelas escolas e começa a cativar as pessoas, a gente vê o potencial que tem aí de recepção. E aí, por isso, a mediação. Eu perguntei sobre as livrarias em passo fundo porque a venda de livros é um reflexo disso, né? Então, por exemplo, se a jornada e a universidade formam leitores, isso tem que se refletir na livraria. É. E, por exemplo, Porto Alegre perdeu praticamente todas as livrarias de rua, exceto os Cebos. Ele também está perdendo isso, né? Tem alguma livraria de rua em Porto Alegre exceto o Cebo e exceto a Paulinas? É. Eu acho que não. E os Cebos também estão virando todos virtuais, né? É. Então, é isso que eu perguntaria. Isso pode ser, isso é, digamos assim, pode ser medido isso, né? Não, mas eu vou dar um outro número. Sabe, eu sou bem otimista, Jaleza, né? Nós, quando começamos a trabalhar com a pré-jornadinha, nós tivemos uma adesão muito forte à nossa biblioteca pública municipal. E foi um trabalho muito bacana em que elas se envolveram nas citações, né? E daí nós recebemos agora, há poucos dias, uma medida, né? Dobrou o número de inscrições de crianças para empréstimos de livros. Dobrou. As crianças pegavam seus pais e iam na biblioteca pública fazer uma fichinha para poder pegar o livro da pré-jornadinha. Agora, tem a ver também, né, Jaleza, com a questão do livro e com a questão da falta de grana das pessoas, né? Se não existe um hábito na pessoa de ler, uma necessidade como nós temos, como eu tenho, como vocês têm, né? Isso se associa para uma questão também de ordem financeira, poxa, aí complica muito. Embora tudo que possa se oferecer em termos de biblioteca pública. Biblioteca pública é uma coisa que a gente tem que pensar seriamente. Pois é, uma alternativa, né? A livraria. Às vezes, se não tem dinheiro, tem coisas ótimas que tu encontra na biblioteca. Eu não gosto de dizer, exemplo, mas quando eu era menino, eu estive no colégio militar, né? Eu não pegava livro no colégio militar, eu pegava livro na biblioteca depois chamado José Guimarães, né? Eu caminhava, pegava livro ali, aquela biblioteca foi, para mim, essencial na minha formação. E o prêmio para o livro do ano vai, continua agora ou não? Não, o prêmio José Guimarães continua, de contos continua. Isso, José Guimarães. Nós tivemos uma adesão importante, né? Nós tivemos o nosso corpo de jurados está com 1.260 contos, fazendo leitura de 1.260 contos, né? Isso aí causou uma certa polêmica na época, o prêmio era 100 mil reais, não era isso? Ah, o prêmio Zafor e Brubon, esse ano nós não fizemos. Tudo reside na questão financeira, né? Porque não é só o prêmio, tem todo um orçamento para isso, tem que pagar os jurados, tem toda uma despesa em torno disso, né? Falando em bastidores aí de jurados e tal, tem alguma história engraçada de algum autor, por exemplo, que fez alguma exigência maluca? Não, teve história engraçada, mas eu tenho medo de citar o nome. Mas eu vou contar, é uma história bem famoso, né? Porque serve para crianças e também escreve muito na questão da cultura popular. Era, a jornada acontecia em agosto e ele resolveu fazer uma corrida pela cidade, fazer a sua atividade física. Aí ele desceu e viu que estava muito frio e subiu, botou uma calça jeans e foi correr de moletom e calça jeans. Para o azar dele, houve um assalto ali e o meliante vestia moletom e calça jeans, né? E aí ele estava correndo, a polícia chegou, colocou ele na parede e ele disse, não, eu sou escritor, eu sou da jornada dos canais, mas é bem capaz, né? Nessa história não, né? E daí tivemos que chamar a equipe para ajudar o escritor, né? Essa é uma das histórias. E essa edição de retorno, ela mantém os entertainers como Dionísio da Silva e o... Nós teremos três coordenadores. Alice Ruiz, né? O que trabalha... nós tentamos três coordenadores que tivessem, assim, essa possibilidade de representar o múltiplo, né? Nós temos Alice Ruiz, né? Que tem toda uma produção estética espetacular, maravilhosa, né? Nós temos o Felipe Pena, que tem um vínculo com o jornalismo, inclusive ele está coordenando a Flicom, que vai acontecer na programação da jornada, e o Augusto Márcio que trabalha mais na linha da poesia e na crítica, mas ele é mais na linha de um crítico literário mesmo, né? E o Felipe Pena já é um pouco diferente. O Felipe Pena tem aquele conceito de geração sub-zero, né? Que são aqueles escritores que são... Voltamos à questão, né? Amados pelo público e desprezados pela crítica, congelados pela crítica, né? Então nós temos um autor que tem essa coisa mais ampla, termos de recepção, uma poeta, né? E um crítico na linha, mas também poeta, porque o Augusto Márcio... Assim, gente, por exemplo, gente da... Escritores ou gente da área da literatura do Rio Grande do Sul, quem vai participar do Rio Grande do Sul? O Dio. Não, sim. O Dio, mas tem mais. Nós temos... Para as crianças, o que tem também? Para o público juvenil, o Dio. Nós teremos, assim, em termos de... Nós teremos o encontro de escritores gaúchos sendo a contemporânea, que vai ter... Aí o Dio vai me ajudar, porque o interessante é que isso veio... Foi um trabalho com o IEL, com a Patrícia Langlós, né? E foi uma... Ela também articulou o setorial do livro para fazer, ou menos, o corpo de autores, né? Nós teremos, na literatura contemporânea... Na literatura gaúchica sendo a contemporânea, perdão, um espaço dedicado ao jornalismo, o Luiz Gil está nesse espaço, a poesia, nós teremos o Luiz Coronel, entre os autores, uma articulação com a literatura infantil e juvenil, o Dilan Camaro está nessa mesa, eu fico muito chateado de falar um nome e esquecer os outros, mas só para dar referência. E teremos também uma noite associada a essas mídias, né? Nós teremos o Christian Castan Smith, que trabalha com games e tal, com jogos, né? E o Marcelo Spalding, que trabalha também nessa linha, né? Então nós teremos na literatura gaúcha isso, e teremos uma noite, uma tarde, perdão, destinada à produção literária para crianças no Rio Grande do Sul, né? Na jornalismo, nós temos nomes muito importantes. Temos Onyak, que é um autor angolono muito conhecido, a Renata Aventura, que trabalha com Harry Potter brasileiro, um chamacino, tomara que ela não fique chateada, porque ela construiu um bruxo numa escola de magias no Brasil, obviamente visitado por todo tipo de problema social. Enfim, teremos uma... o Edson Gabriel Garcia, que é um autor já bem conhecido e tal. Marcia Leite também, que é uma ótima autora. É, é isso, né? Nós temos a parte da jornalística que faz a Fabiane, eu sou da literatura contemporânea, a Fabiane Bulamacchi é da literatura infantil juvenil. O grupo dela fez, assim, uma lista, assim, de autores de grande importância em termos de produção para crianças e jovens. E para participar, a gente se inscreve no site, ainda estão abertas as inscrições, né? A jornada passa de 2 a 6, né? As inscrições estão abertas. Nós temos várias modalidades de inscrição. Nós temos a possibilidade de que a pessoa se inscreva só para uma noite. Digamos que o sujeito não tem condição de estar nas 4 ou 5 noites. Ele pode adquirir sua participação em uma noite apenas. Nós temos a jornada vinculada à Flicom, ao Encontro dos Gaúchos, ao Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio, em Leitura e... Seminário Internacional de Pesquisa em Literatura, Leitura e Linguagens, que vai... Trabalha com o público acadêmico e tal. E a jornadinha está praticamente, absolutamente... Nós temos que adequar, né? E o site? O site é www.upf.br barra 16 numeral jornada. São vários... Se eu explicar modalidade... Não, entrando ali, a pessoa pode escolher a modalidade, o dia que ela vai estar na cidade, que ela pode participar. Inclusive, ela pode baixar um aplicativo também, a jornada, né? Qualquer das lojas tem, é jornada, app, né? Pode baixar o aplicativo, tem a programação, toda ali as informações. Na programação tem também uma atividade que me chamou a atenção, passando os olhos pela programação, que é em bar. É isso? Uma noite no bar. As atividades culturais, né? Nos bares da cidade, é o jornalizar que vocês falam, da cidade estar envolvida com a cultura. Me parece interessante também essa proposta. Foi uma coisa que... Foi uma ideia que a gente teve, um pouco despretensiosa, e teve uma boa... É, recepção. É, e nós teremos dois bares já cadastrados, um terceiro, nesse momento, e mais uma casa de cultura, né? Nós temos, assim, o Bar Mactube, o Kina, que é outro bar, todos numa mesma região central, que é a Rua Independência, onde ferve o Passo Fundo, né? Teremos o Boteco, em que vai acontecer uma atividade chamada Barril de Histórias, né? E também teremos uma casa de cultura, o Vaca Profana, também um encontro, né? São encontros, assim, começam às 10 horas, 10 e meia, sempre naquela pontualidade de Boteco, né? E vão até às 11 e meia, por aí. E no palco principal, os horários, como é que ficam? 7 e meia, e 7 horas, na primeira noite, às 7 e meia, depois das 7 horas, até às 10 e pouco, né? Dá para sair do palco e ir para o Vaca. É esse o objetivo. Alguns autores, a gente vai pegar no palco e já vai colocar num carro e levar para o Vaca. E ali eles vão fazer uma sessão de autógrafos, vão ter um contato mais informal com a... Isso é para o cara que não conseguiu chegar na jornada. Isso tem muito. A OPF nunca recebeu pedidos para refazer uma jornada, uma versão de uma jornada em alguma outra cidade ou região do país? Ela nunca foi assediada para levar a jornada? Eu não sei disso, eu não sei disso. A gente, desde que eu estou na coordenação... Você tem uma boa ideia, né? Esse portal, a ideia... Algumas, por exemplo, quando a gente propôs as estações de leitura, algumas cidades que estavam fora dessas quatro coordenadorias e fora de Passo Fundo, queriam que a gente levar a estação de leitura, né? A gente teve apoio do SESC e do SESI nessa demanda também, né? Principalmente do SESI. Quer dizer, essa ideia já foi sondada de a gente fazer algumas coisas. E tem o caminho das artes, né? Que é uma estrutura que vai ficar na parte central para que as pessoas transitem e conversem na rua Independência, justamente na confluência dos bares ali para discutir literatura. O site da UPF, ele vai apresentar, vai atualizar, quem quiser, quem estiver de longe, quiser um pouco... Isso é uma coisa que a gente preza muito. O site da jornada, ele é atualizado o tempo inteiro, inclusive com notícias. A gente preza muito isso, né? As notícias são feitas pela nossa equipe de imprensa que está muito engajada e atuante com a gente, né? Algum tipo de transmissão ao vivo? Alguma cobertura? Eu não vou dizer. Por internet? É uma possibilidade. Existe a possibilidade. Não querendo esvaziar, mas não vai se esvaziar. A gente tem que usar essas mídias a favor, né? Sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade. A gente tem que ver como vai fazer, né? Porque a nossa interesse é que as pessoas possam ir ao circo, já que o circo é tão valorizado, né? Semana passada o Rock in Rio foi todo transmitido por internet e televisão e ninguém deixou de ir por causa disso. Já me disseram a mesma coisa. Os jovens de futebol também. Os jovens de futebol também. Joaren, eu vou fazer uma pergunta. Não sei se para fechar... Quase, quase fechamos. Começamos com ela, né? Na verdade. Restou algum desconforto no episódio da professora Tânia Hesse ser, digamos, não permanecer à frente dela? Porque ela criou a jornada, era meio que proprietária da jornada, né? Durante um tempo, né? Restou algum desconforto nisso aí ou não? Olha, da nossa parte, da minha parte, da professora Fabiane, nenhum. Nós temos a máxima admiração da professora Tânia. De verdade. De verdade. Ela está participando dessa jornada? Não. Não. Não está participando. Nós temos uma... Nós temos que homenagear a Tânia. O tempo inteiro. Vai ser feita uma homenagem a ela? Não. Não. Não está ainda prevista como está constituída, né? O que acontece é o seguinte, a Tânia, se a gente pensar em termos de... Embora não se faça homenagem, a gente faz muita referência. O tempo inteiro. A Tânia conseguiu fazer, a 380 quilômetros de Porto Alegre, nos anos 80, um encontro de autores e leitores que tinha duas inovações geniais que vieram da ideia dela. A primeira, fazer a preparação da leitura, das obras dos convidados, em grande escala. Não era encontro esotérico de crítico literário. Prévia, né? Uma preparação prévia. A preparação, isso. Isso aí foi uma grande, uma grande ideia. A segunda ideia, isso ela estudou muito para conseguir levar isso adiante, e se tornou uma referência, inclusive, para nós, na jornada, é a relação entre leitura e cultura. Quer dizer, ela jamais restringiu a leitura a uma acepção que fosse regular, cristalizada. Não, ela estava sempre aberta, inclusive, até para a própria comunicação, em termos mais amplos. Quando a gente olha, assim, isso é um divertimento, para mim, quando a gente toma os anais da jornada, das jornadas passadas, e lê as coisas que foram ditas, a gente pensa, puxa, olha que coisa, né? A Tânia conseguiu, na cidade de Passo Fundo, reunir o Antônio Calado, o Fernando Sabino, pela batuta do José Guimarães, que eram amigos dele, isso numa cidade que ainda não tinha, não era capital da literatura ainda, muito longe disso. Então, a gente tem que render homenagem pelo esforço dela. Isso não é e não foi fácil. Não foi fácil. Pensem em não. Não foi fácil. E manter agora também não é fácil. Agora é um desafio também bom, né, Miguel? É. É, é assustador também, mas é bem. Professor, nós temos um minuto. Obrigado, muito obrigado. Vamos encerrar com um convite, então, para todos irem até a capital da literatura. Eu não sei para onde eu olho, eu olho para vocês, então. Eu gostaria de contar com a presença de todos os leitores que têm um interesse em conhecer Passo Fundo, de conhecer a nossa proposta de trabalho, de conhecer todo o nosso projeto vinculado à formação de leitores. E gostaria muito que todas as pessoas que têm interesse pelo livro, pela leitura, pela literatura, assumissem uma parceria conosco, uma posição de nossos embaixadores em todos os lugares. É isso que a gente quer, formar leitores. Vamos encerrando o programa por aqui, lembrando que a 16ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo acontece, então, de 2 a 6 de outubro. Agradecemos a presença do professor Miguel Retemaier, um dos coordenadores desse importante evento cultural do nosso Estado e do Brasil, e dos colegas jornalistas que aqui estiveram, Juarez Fonseca, Maria José Vasconcelos e Luiz Diu. O Frente a Frente volta na semana que vem. Até lá. Legenda Adriana Zanotto